Pra caramba, mas o Chorão era um cara demais, velho. Esse cara faz falta. Muita. O Chorão faz falta. Em todos os sentidos. O pior é que só virou gênio depois que morreu, né? Só virou gênio depois que morreu, cara. O cara tava aí, era muito louca, não sei o que que tem, é mal educada. É, tinha essa coisa, né? Essa imagem pública dele, que a galera falava mal, essas coisas, é. Aí eu entrei com ele só uma vez no estúdio, foi ótimo. Tá louco, o Chorão é gente fina demais, muito gente fina. É muito boaíssima, mano. Ele era demais, cara. Ele era um cara muito legal. Puta, que cara legal, que falta que faz o Chorão, né? Tem alguém aqui que quer eu falar alguma coisa? Blue? Tô sentindo que você tá querendo falar mais alguma coisa. Tô sentindo que você quer falar. Não tem um cara que nós enquadramos aí, quem é? Não! Fala aí, Blue! Olha esse coraçãozinho duro, Blue! Não! Blue, fala! Amigo, você vai passar batido dessa vez. Acredite, você pode resistir, seja forte, vão desacreditar também, vão falar que foi sorte, é quanto você faz. Muitos só querem falar, e se você cair, esteja pronto pra levantar.